Antes de assistir os vídeos, já deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Ricardo finge estar brincando com Zoe. Ela dá uma desculpa e diz que viajará em um voo comercial. Moisés e Elias seguem pregando nas ruas de Jerusalém. César sai à procura de Guto. Ricardo pede para Ariela marcar uma reunião com um milionário árabe. Celeste pede para Arthur comprar uma passagem aérea para Zoe voltar para Nova York. Tia tira a concília a Hannah. César vai até a sede da seita Filhos do Amanhã e surpreende Guto ao dizer que o ama. Benjamim trabalha ao lado de André, Brenda, Melina e HD. Em Jerusalém, Zoe e o cinegafista estranham uma movimentação nas ruas e se aproximam do Borburinho. Eles se deparam com os profetas Moisés e Elias. Zoe percebe que os profetas são as duas testemunhas do apocalipse. Stefano discursa e exalta Ricardo Montana. O anticristo encontra com Omar. Ele pede para o Sheik derrubar um avião. César diz que agirá de frente com o filho. O policial ameaça Zé Bento. Suzana investiga as contas do hospital. Elias e Moisés pregam nas ruas. O povo se revolta contra eles. Milacrosamente, alguns revoltosos ficam paralisados. Noah ordena a prisão das duas testemunhas do apocalipse. Ricardo estranha a movimentação do local e pede para o motorista parar o carro. Uri diz ter conseguido uma entrada para o pronunciamento que Ricardo fará. Estela agradece o apoio de Suzana. Os soldados israelenses tentam atirar em Moisés e Elias, mas acabam atingidos pelas próprias armas. Ricardo chega ao local e é encarado pelas testemunhas. O anticristo então recua e volta para o carro. André fica impressionado com a paixão de Benjamim por Zoe. Saulo, Gideon e Noah falam sobre a presença das testemunhas do apocalipse. Felipe pede emprego a Estela. Débora estranha o comportamento de Ricardo. Celeste atualiza Arthur sobre as novidades em Jerusalém. Stefano se irrita ao saber da presença das duas testemunhas. Jonas fica impressionado ao ver Moisés e Elias na televisão. Isabela se lembra de Ricardo e suspira apaixonada. Uri zomba da fé de Benjamim. Noah fica impressionado com as testemunhas. Bárbara descobre que um avião caiu no Oriente Médio. Em Nova York, Ricardo liga a televisão e fica satisfeito ao ver a notícia do acidente aéreo. Tchau. Tchau. Tchau.